E aí galera, beleza? Estamos em 5 horas de 43 da nossa série de Farm Simulator 2015 Aqui na nossa fazenda de ouro E galera, não deu muito certo aqui meu plano De tá colocando esses caminhões para trabalhar Galera, aqui com silagem Por qual motivo? A hora que eles vêm aqui, ó Eles não conseguem subir Deixa eu mostrar na outra ali Eu aqui que descarreguei Esse caminhão aqui Óbvio galera, eu vou ter que comprar Uns tratores e fazer isso com tratores Mas primeiramente eu vou testar Comprando um dolly para ele Vai ser um pouco estranho Aqui é porque eu bati e fui rápido Mas ó, mesmo assim Ah não, subiu Ah, maravilha Vou fazer o teste com esse primeiro aqui galera Vou ver se comprando Olha só cara Ah, só que falta trave aqui Não, travei não Ah, não travei não Aí, beleza Eu vou lá agora comprar um dolly Porque esse caminhão aqui dá para engatar a dolly nele Então vamos ver se vai dar certo Se der certo Aí eu mantenho aqui mesmo Esses caminhões da man Pena mesmo galera Que não funcionou de primeira Porque olha aí O cara chegou no nível ali Ele já está indo lá para descarregar Ficou muito show mesmo Mas vamos lá Vamos testar isso aqui Olha lá, com dolly Beleza galera Comprei o dolly ali Agora sim vamos ver Se vai funcionar isso Deixa eu dar de dirigir o rota aqui Ahn E todo mundo travou aqui Olha só que bacana Vamos parar motorista aqui Sai daí cara Sai daí Vai lá dirigir Dirigir rota Aí beleza E vamos colocar esse cara aqui Logo logo eu vou lá Ahn Buscar um dolly para ele Nós só vamos testar primeiramente Se aquele camarada ali vai fazer certinho Outra coisa galera Que eu quero estar comprando nesse vídeo É isso aqui ó Coisa para a gente estar vendendo Sei lá Já não vou comprar nenhum mod por enquanto Só simplesmente comprar o maior do jogo E no último vídeo galera Eu esqueci de mostrar como que eu conquistei todo esse dinheiro Foi simplesmente isso ó Eu vendi tudo Agora eu tenho 150 toneladas de canola Pelo motivo que eu estou colhendo É cevada quer dizer Eu estou colhendo cevada Mas eu tinha vendido tudo galera Tudo tudo mesmo Eu tinha vendido aqui Deixa eu só ver esse cara aqui Ah vai dirigir agora velho Vai lá dirige agora E deixa que o outro assume ali E já vamos deixar ele encher Para ver se ali o dolly vai funcionar Espero que sim cara Porque é uma pena mesmo De eu não ter funcionado Vai lá filhão Nossa Vamos lá Vamos parar o motorista Não sei porque ele vai dessa velocidade Cara Vai ficar um pouco estranho Assim com o dolly Mas fazer o que né Em breve eu acho outras funções aqui Para esse funcionário Aqui para os caminhões Se caso não dê certo Aí essa função Vai ficar Aí eu deixo para os tratores mesmo Essa função aqui Vamos lá Que lá já pegou uma boa vantagem de novo Agora eu só torcer para esse aqui Ficar corretamente Beleza Está aqui o nosso Aff Deixa eu parar o motorista aqui Vai lá Ah Nossa coletadeira travou aqui nele Ah não Ele vai dirigir tudo Não Não é para dirigir tudo não Cara Deixa eu vir aqui na frente É que agora Ele tem que parar Galera Corretamente ali Para a bazuca saber O ponto exato Onde ele está E se ele for lá na fazenda também Não tem problema Não Não vai não Só vai chegar ali E já vai parar Espero que sim né Aí Beleza E eu agora galera Não estou fazendo quase nada Aqui na fazenda Eu simplesmente estou administrando tudo Cara Olha só Olha o inspector ali galera Deixa eu tirar o F1 aqui Olha só o inspector Olha o tanto de funcionário Trabalhando para mim Deixa eu abrir o mapa aqui Olha só Tem um 1, 2, 3, 4, 5 Olha o ponto aqui 6, 7, 8, 9 Cara tem uns 10 funcionários trabalhando para mim Nesse exato momento Deixa eu tirar o 9 aqui Vamos passando um por um Deus far Precisa reabastecer Caramba Ah não Esse aqui ele Ele reabastece sozinho Não precisa eu ir lá E abastecer ele Isso aqui é a parte inteligente deles É que se fosse algum Das silagens galera Eu tinha que eu mesmo Estar abastecendo Que seguir o ceifadeiro Você está loucão Me diz Você está loucão Calma aí Está em 75% O que ele está fazendo Seguindo a ceifadeira Deixa eu parar aqui Deixa eu ir mais rápido Não, não, não Descarrega tudo Descarrega tudo Já descarregou tudo Vai lá e dirigir agora Beleza Deixa ele Tá a mensagem Precisa reabastecer Ele ainda Descarrega logo Antes que chegue ali Olha lá Deus far Reabastecendo Muito show mesmo Essa função do Curse Blink Ele reabastece sozinho E essa bazuca Está pequena Uma descarregada Aqui da New Holland Uma ou duas Não bate Nossa Sobre medida Aqui essa lavoura Uma ou duas Descarregada Aqui da New Holland Já enche Essa bazuca Em breve Obviamente Eu vou estar comprando Uma bazuca maior Brasileira Assim como Um caminhão mais potente Com uma carreta maior Também Aí beleza Já encheu Deixa eu vir aqui Tá ok Vamos continuar passando O cara tinha reabastecido E não descarregou Que tipo isso? Ou acabou de reabastecer De certo? Acho que sim Nosso balma é tão O que acontece aqui Só porque eu coloquei Dolly já Já abandonou tudo Vamos lá Dirigir rota Acho que essa função Aqui vai ter que ser mesmo Um trator Para fazer Com Dolly aqui Não vai dar muito certo Que pena mesmo O cara Aqui ia ser muito bacana Se esse caminhão Pudesse ficar fazendo Esse trabalho Eu em breve Também vou estar Expandindo Essa lavoura Vocês comentaram Me pediram bastante Para me estar expandindo E em breve Vou estar expandindo Ela Por que que o cara Já arrancou? Ah Tá em 88% Já aqui Entendi Entendi Olha aí Show de bola Ele já vindo a descarregar Só que obviamente Vou ter que colocar Um Dolly aqui Primeiramente Beleza galera Trouxe aqui O Dolly aqui Com aquele camaradinho Ali Vamos engatar aqui Na carreta agora Deixa eu tirar O Curseplay daqui E vamos testar Tomara que funcione Esse Dólar Esse Dólar Esse Dólar Que eu não precisei Comprar Eu já tinha ele Na minha outra carreta Lá que eu usava Com o T8 Smart Trax Ô caramba Velho Tá Desengata aqui Já engata Diretamente Aqui com o caminhão Aí beleza E engata a carreta Negocinho Dirigir rota Tá Tá em tráfego Deixa eu tirar Esse camarada daqui Aí beleza Um outro ali Também já tá Em 78% Já em logo Também vai lá Descarregar Deixa eu só Deixar ele Fora da lavoura Esse camaradinho Que eu tô usando Pra fertilizar Ele tá fertilizando Essas duas lavouras Galera Essa aqui E a minha outra Principal lá Que é 23% Acidente feio Na fazenda Caramba Mas vamos lá Vamos lá Não foi nada Não foi nada não Nada que Um polimento Aqui não resolva Mas vamos lá Tomar que funciona Isso aqui O outro ali chegou Ah é Porque apareceu Meu nome ali Eu vi que o nome dele Tá mais extenso Uai O que aconteceu Um ao outro Tá em 93% Deu desfale em tráfego Não tem problema Logo E já se resolve Vamos lá Passe Esse lado aqui Eu tô com os dois BGA aqui Quase cheio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deu certo Deu certo Maravilha Deu certo Aí Show de bola Obviamente Ele não vai descarregar Nesse aqui Que esse aqui Tá cheio E já tá compactado Nem precisei compactar De tanto eles passarem Aqui Eles mesmos compactaram E olha aí galera Show Ele já pula um Já vai descarregar Abriu Tirou a lona Aí Show Esse aqui já tá em 75% Assim que lotar esse aqui Ele vai pro último Lá E eu já tenho que pegar E começar Configurar a minha rota Deixa eu até mostrar ele aqui Pra vocês Tá aí Tem que configurar Todas as rotas Lá galera Cada Um de cada vez Pra mim Poder tá vendendo Vai demorar bastante Pra vender tudo Mas É uma funçãozinha Que o Curseplay Pode ficar lá de boa Fazendo Não vou precisar Eu Fazer Ó O outro Agro lá O outro O Tatra O Fênix Acho que é isso O Tatra Fênix O nome dele 6x6 Tá 100% Vamos ver se ele Também vai descarregar Corretamente Cadê você Tá lá 100% Ainda Não foi descarregar New Holland Com palha Tá 83% Já tá quase necessitando Do outro Vim ali Descarregar Pra ele O outro New Holland Tá 18% Com palha Isso que é um pouco Errado Cara É silage Não é palha Eu só tô olhando O espectro ali Galera Eu tô indo aqui Pela visão Periférica Por assim dizer Tá Deixa eu ver O que aconteceu Com esse camarada Aqui Olha só Sabia Eu vi que a outra Coletadeira lá Tá 100% 100% E ninguém vai descarregar Ela É com esse cara Aqui Aí vai lá Descarregar E deixa eu voltar Aqui pro meu Último Implemento Beleza Chegou no ponto Descarregar Aqui A bazuca Tomar Aqui Descarregando Cadê ele 48435 Tá descarregando Maravilha Agora sim Não vou ter problema De bater nos postes Agora sim Tá show de bola E o outro Agrotruc Acabou de chegar E já descarregou Toda a silage E olha só Que maravilha Galera Um trator saindo E o caminhão Chegando Pra continuar A colheita Muito show mesmo Agora chegou O ponto Que eu uso Somente Uma colheitadeira Então uma delas Vai ter que sair Acho que vai ter que sair Essa aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calma aí Já que você travou Mesmo Então sai você Auto combine Beleza É que aqui Agora a partir desse momento Galera Elas só vão bater Então eu prefiro tirar Mesmo Tá Isso aqui ficou Uma restinha aqui Dá dirigir agora Beleza E vai lá Descarregar Esse 1% Que tá dentro Vai bater Ah Desviou Aí sim Funcionário Um pouco Inteligente Aquele dali Aí aqui Tá bom Deixa eu É só dar Ah Velho Shift Tá Aí Maravilha Aí olha que o momento Que esse aqui Tiver cheio Já vai vir ali O caminhão Pra descarregar ele Muito show Mesmo Agora eu vou configurar Aqui todas as rotas Ali pra poder vender A silagem Eu vou começar A fermentar Ah é verdade Tem que começar A fermentar ainda Esse aqui eu não vou parar Eu só vou parar o próximo Ainda bem Ainda bem Que funcionou tudo direitinho Aqui com o dole Fica um pouco estranho Mas olha só empinando Mas pelo menos a gente consegue usar aqui os caminhões Para essa função Beleza Pressionamos R Mesmo com o implemento aqui em cima Aí ó Maravilha Começou a fermentação Em 1% Ó o cara descarregou tudo ali Aí beleza Ainda não deixou Não ficou 100% Esse aqui ainda 94% Somente na próxima colheita Que eles vão ir Para o outro campo Caramba velho Aqui galera Eu estou com um mero problema velho Que na hora de eu configurar A rota pra vender Eu não sei se ele vai ter espaço Suficiente Essa do canto Até que vai Mas esta daqui Eu não tenho certeza Porque olha só Ele não tem muito espaço Para manobrar Ele precisa de espaços retos Por assim dizer Para manobrar Alcança? É alcança Ainda bem Pensei que não ia Alcançar Bom galera Eu agora vou configurar aqui Todas as rotas Esperar fermentar aqui Essa silagem Eu vou fermentar somente Essa aqui por enquanto Ou se essa aqui Chegar no 100% Eu vou fermentar também Mas então é isso aí galera Eu vou finalizar esse episódio por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilhe Ajuda demais A geração do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau